Eu sou um alien que vende outro mundo com certeza. Estou aqui na cachoeira. Vou sequestrar pessoas que estiver aqui por perto. Estou chegando aqui na cachoeira. É que um menino vindo. Eu preciso me transformar em... Eu preciso me transformar em pessoa. Estou aqui esperando que você vai vir. Vou me transformar. Pronto, me transformei. Ah, vou mudar minha voz também. Mas vamos. Você tem que cuidar do seu irmão. Você tem que fazer só. Ai, ai. Olha lá, meu amigo. Vai vir só amanhã. Mas eu acho que o Felipe está chegando ali. E aí, amigo? Olha o Felipe aqui, mano. E aí, Felipe? E aí? Eu me transformei no amigo dele. Ele está acreditando. Mas o que você veio fazer aqui? Ué, eu decidi dar uma nadadinha. Vamos subir lá em cima? Vamos. Nada com essa roupa mesmo? Que você está? Deixa eu ir trocar. Ai, ai, ai. Ele está subindo. Estou chegando. Ai, peraí. Quase que eu fiquei aqui. Quase que eu fiquei. Bom, cheguei. Aham. Fica lá na frente. Uau! O que é isso? Amigo, peraí que eu vou descer aí. Ai, eu quase consegui derrubar ele. Amigo, você machucou? Não. Onde você? Subi. Eu tenho que ir embora. Eu vou pegar meu brinquedo para fingir que eu sou um menino mesmo. Porque meu teleporter eu não vou poder usar agora. Pegar meu skate da minha mochila. Então, vai andar de skate aqui? Uau! Não, eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou te mudar. Arrancar da minha mochila. Uau, eu já comprei esse skate, mano. Quer ver o meu? Ai, eu tenho que dar um teleporte. Lá na praça. Ai, eu vou dar o teleporte logo. Amigo, peraí. Oi. Peraí. Para onde você vai? Espera aí. Ah, prontinho. Deu o teleporte. Amigo. Oi. Espera, você. Espera, eu tenho que chamar ele para ir para a minha casa. Eu preciso de prender ele. Porque eu quero sequestrar pessoas. Vou ligar para ele. Ai, ai. Estou ligando. Estou ligando. Estou ligando. Ligando. Será que ele vai atender? Será que ele vai atender? Estou no parquinho, brincando de bola. Uhul. Eu vou dar um teleporte no meu amigo. Teleporte, está dando certo. Teleporte. Teleporte. Teleporte-me a meu amigo. Prontinho. Oi, amigo. Oi. Hum, sorvetão. Vem, vamos na minha casa. Vamos. Vem. Nossa, aqui mudou bastante, hein. Minha pizza já está muito chiquei. Hoje eu vou comer de noite. Minha pizza. Você vai vir também? Muita, já vamos comer uma pizza agora? Não, deixa parar de noite. Vem. Vamos na minha casa. Espera. Se segure. Eu vou fazer uma coisa. Ai, ai, pronto. Licença, amigo. Licença. Licença. Ele vai estar vindo aqui agora. Posso entrar? Licença. Faticada. Beleza. Olha ele ali. Vamos. Vem, amigo. Eu sou profissional em subir de skate. Eu vou fazer uma coisa sobre erva. Uhum. Você vai vir? Não. Não? Não. 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 Nossa, olha isso de coisa. Vai na sua casa. Oi? Por que você tem tantas coisas aqui? É li. É tudo lixo. É coisa que eu não uso mais. Eu tô pegando todos esses itens. Só... Mano, mano, você tem uma gaiola, mano. Você prende um animal aqui? Cadê? Onde mesmo? Deixa eu ver. Aqui, aqui mesmo. Achei. Vem, 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 vem. Vem, eu vou só usar o aluninho aqui. Acho que alguém usou muito a sua privada aqui. Porque ela tá muito suja. Eu nem vou desconfiar de que eu vou estar acontecendo. Amiga, eu vou pegar um pouco de água aqui, viu? Viu? Ah, que isso. Onde você tá? O que? Que fumarça é essa? Não. É só uma fumacinha. Tem duas jaulas aqui. O que você prende aqui? Nada. É só de brinquedo mesmo. Não, eu consegui passar aqui, mano. Não, eu te... Olha aqui, olha aqui, quer ver? Uh, passa aí, né? Amigo, o que você tá fazendo, cara? Nossa, que fumaça forte. Oi, amigo. Ah, abre aqui. Ah. Oi. Abre aqui, por favor. Essa fumaça é muito boa. Mas as fumaças estão desligadas. Tá assim. Pronto, agora você tá. Saia. Você não desmaiou. Saia. Vamos brincar de polícia e ladrão. Eu sou a polícia. Eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Pera, você tem que contar até dele. Não, nada disso. Não, nada disso. essa fumaça? O que que tem nessa fumaça? Você vai desmaiar em pouco tempo. Continua.